Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas aí? Conseguem me ouvir bem? Boa noite, Claudião. Como que está o áudio, o som aí, pessoal? Estou esperando o professor chegar aqui, o Marcos. Já já ele manda aqui a solicitação para a gente começar. Bom, professor. Boa noite. Acabei te atrasando aí, né? Grande, Tafarel. Tudo bom? Está tudo ótimo. Nada, está tranquilo. E o plantão aí, como está? Está parando até agora. Está chovendo, né? Goiânia morre de medo de chuva. Goiânia? Vixe, eu pensei que você era aqui de São Paulo, pô. Não, só de Goiânia. Então, desculpa até te atrasar aí. Eu acabei dormindo aqui um pouquinho. Cheguei do plantão cansado. Não deu tempo de descansar. Esquenta não. Está tudo certo. Então, pessoal. Para quem não conhece o Tafarel, o nosso colega aí vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho quem ele é e as coisas que ele manja aí sobre concurso para passar para vocês. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que está o áudio aí? Eu queria saber de vocês primeiro, antes da gente dar segmento aí. Só dá um joinha aí, se estiver tudo ok, para a gente começar. Está meio tremendo para os meus suportes. O seu está ok, Tafarel? O meu está ok. Está tudo bem. Até mandei uma pergunta inscrita aqui para ver se o pessoal responde mais rápido. Ah, fechou. Bom, meu nome é Mark. Eu moro em Goiânia, como eu já havia comentado, aqui no estado de Goiás. Estava chovendo bastante aguarinha. Top de linha, porque tem muito tempo que não chove. E, assim, eu sou funcionário público federal. Hoje tenho dois vínculos federais. Passei em alguns concursos há um tempo atrás e tive a oportunidade de escolher em quais eu queria ficar. Logicamente, eu escolhi os federais. Moro hoje há cinco minutos aqui do local que eu trabalho. Foi tudo bem pensado, bem calculado para que a escola dos filhos, local de trabalho, igreja, tudo ficasse bem próximo para a otimização de tempo também. Porque a gente já viveu uma vida tão corrida, então a gente tem que otimizar tempo em tudo. Minha esposa tem uma vontade louca de mudar para São Paulo e eu fico pensando, caracas, mano, aí deve ser muito difícil os locais. Trânsito, eu fico vendo esses rodízios, esse revezamento de placa. Deve ser muito doido. Aqui é difícil. O trânsito, sem dúvida, tira muitas pessoas daqui de São Paulo. Inclusive, eu também estou com esse planejamento. Estou estudando para concurso para sair daqui para o interior, para outro estado. Esse é o meu objetivo principal, porque a vida aqui é uma loucura. Vou falar bem sério para você. Você junta rodízio, junta correria, não dá. Eu fiz minha faculdade aí, aí na UNE 9. Eu conheço um pouquinho aí. O que é bom aqui é a questão de ensino, né? Você tem muita opção e não é que nem outros estados, né? Isso acaba sendo um atrativo, né, Marcão? Sim. E o que me levou a fazer aí foi exatamente o que a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre o EAD. O meu curso que eu fiz aí foi EAD, o Tecnólogo em Radiologia, e a pós-graduação também. E eu achei muito bacana. Não teve nenhum, vamos supor, nenhuma facilidade a mais por ser EAD. simplesmente foi um curso top e que teve a sua dificuldade, mas que quando você aplica, arrebenta, não tem jeito. O resultado é a aprovação. Está meio quadriculado, parecendo que está falhando, está tudo certo aí? Eu acho que a minha conexão está boa aqui. Está tudo bem aí, pessoal? Responde aí embaixo aí para ver se está tudo certo. Beleza. Então, Marcão, conta um pouquinho aí o que você acha que falta aí nesse pessoal para ele começar a ser aprovado nos concursos aí. A gente sabe que a EBSER está para sair ou já saiu, não sei. Você que está mais por dentro desses assuntos. Bom, o concurso não tem edital ainda. Saiu a banca, já foi feito o pregão, já fez a licitação para contratar a banca. A banca que vai promover o concurso da EBSER é aqui no Estado, pelo menos. Pelo que eu entendi da nacional, vai ser a IBFC. E é uma banca bem... Não é muito antiga, só que é uma banca com um nível de provas bem maduro, sabe? Ele pega um... Tem um quesinho do SESP por algumas questões de certo e errado. E além de certo e errado, ele te dá as alternativas para poder marcar. Então, são duas táticas que eles têm para poder realmente saber se você sabe o assunto ou não, se você está chutando. Por isso que eu falo que o IBFC é uma banca bem madura. E qual que é a literatura? Então, vai ser... A literatura é a normal. É o Contrager. Eles não colocam edição. Assim, vai ser a nona edição, que a gente tem mais de acesso hoje. Não. A literatura é o Contrager. Isso dá uma vasta... Eu estava dando uma pesquisada, tem umas bancas que usam o Biazoli também, né? Isso é verdade? Sim. Só que nesse caso das bancas mais tradicionais, SESP, OCP e BFC, é o Contrager. Pode cair alguma coisa de Biazoli, mas eles não entram no mérito da questão para poder discutir um que está certo ou não que está errado, porque eles sabem que isso dá anulação de questão. Bacana. Eu sou craque em derrubar a questão de concurso público. O último que eu passei lá de Brasília, eu derrubei quatro questões da IBFC. E me diz uma coisa. Quatro questões. Você acha que nessa questão de concurso tem aquela questão que as pessoas falam bastante do QI? Cara, é complicado, porque assim, eu acredito que possa ter. Eu não duvido que tenha o QI. Hoje no Brasil que a gente vive, a gente torce para que seja melhor, mas eu ainda acredito que exista o QI. Porque às vezes consegue aprovação pessoas tão ruins que não sabem posicionar membros superiores. Porque você para para pensar assim, caramba, como é que essa pessoa conseguiu aprovação num concurso público? As pessoas não chegam nem no mínimo das notas pelo que eu andei pesquisando. Eu nunca prestei nenhum tipo de... Cara, a maior parte das pessoas, assim, esmagadora, 90% de todo mundo que se inscreve não alcança a nota média que seria 50% da prova. A nota média? Então, a nota média, 50% da prova é o mínimo que você precisa para estar na lista dos concorrentes. Jesus. e 90% não consegue 50% da prova. É terrível isso. E falta mais estudar, ou será que as pessoas estão estudando direito, ou elas não estão sabendo o que estudar? Não, as pessoas não estão estudando. Eu posso te dizer isso com convicção. As pessoas não estão estudando. Elas esperam sair o edital. E quando sai o edital começa o desespero, mas aí já não tem técnica de estudo, não tem método de estudo, não tem tempo porque trabalha o dia inteiro, chega de noite e está cansado. Essa é a vida cotidiana e é isso que o MEC e a alienação do nosso mundo traz para as pessoas. E aí não tem mais ânimo para estudar, só tem cansaço, só tem dor de cabeça, só tem estresse, não tem concentração. Aí chega no dia da prova e não conseguiu estudar 10% do conteúdo que precisava e se ferra mais uma vez. É isso que acontece, as pessoas não estudam. Eu estou iniciando também, não prestei nenhum concurso ainda. Qual que é a melhor técnica para a gente aplicar no dia a dia, para ter um rendimento melhor no estudo para concurso? Porque é um negócio chato, estudar é um negócio chato, mas não é fácil. Bom, tudo que é regra é chato, Tafarel. Tudo que é regra é chato. Tudo que é princípio é muito bom. Existe essa diferença de regra e princípio. Hoje eu sou apaixonado em estudar, em buscar conhecimento. Tudo que é conhecimento novo é uma pessoa apaixonada. Só que para mim um dia foi regra. Eu precisava me forçar a conseguir estudar. Eu chegava a ponto de ter que conversar comigo mesmo e falar você é doido? Se você não fizer alguma coisa você não vai sair dessa vida. Preparatório... Porque a... Oi? Esses preparatórios que estão pelo país aí você acha que ajuda? Usar distância? Bom, ajuda, claro. A questão de preparatório, o que vai definir o rendimento que você vai ter? Não é um preparatório que você vai fazer. Lógico que ele vai te ajudar. Mas se você não tiver um objetivo bem formado na sua cabeça, estiver estudando com foco, tiver um direcionamento e disciplina para estudar, cara, você pode fazer o preparatório que você quiser que você não vai conseguir aprovação. a diferença do diferencial do preparatório. Oi? O preparatório seria mais tipo um direcionamento do que você tem que estudar? Na verdade, não. O preparatório é um treinamento. É algo para te forçar a estudar um pouco mais. O seu preparatório é presencial? Aquele das suas lives lá que eu assisti? O que eu fiz das lives, inclusive tem uma outra edição que vai ser agora, ele é presencial, o treinamento de elite. Mas a próxima turma do treinamento de elite que vai abrir inscrição aqui em Goiânia vai ser só em janeiro. Já não tem mais agenda para isso. Inclusive, eu vou abrir também um treinamento específico para a IBFC, que também é presencial e vai rolar durante seis sábados. Se eu estou decidindo ainda se vai ser seis ou oito sábados, já vai ser mais próximo da prova, provavelmente os alunos inscritos já têm mais tempo de estudo. É mais resolução de questões e aprofundamento no que a banca gosta. É como se fosse um namoro com a banca, sabe? Como essa intimidade com ela. É só em Goiânia, né? É só em Goiânia, né? Não tem a nível outros estados. Não, os presenciais só em Goiânia. Eu estou gravando um curso online e esse mês vai sair. Se não sair esse mês, no máximo agora em novembro. Eu já estou gravando também focado no IBFC e nas provas da EPSER. Bem detalhadinho, bem bacana. Só que assim, eu falo para todo mundo e eu sou muito claro, muito específico e muito objetivo. Se você quer aprovação, não é um preparatório que vai te aprovar. Ele vai te ajudar, vai te impulsionar, vai te direcionar, vai te ajudar na questão de disciplina e do foco. Mas se você não fizer a sua parte, não tem como. A primeira pergunta que você me fez, o que tem atrapalhado o pessoal a conseguir aprovação no concurso? É simples. Estudo. Se você não estuda, você não consegue aprovação. E as pessoas acham que eu fiz. Até numa entrevista simples, eu fiz bastante entrevista no setor privado. Eu vejo que o pessoal não passa na prova, eles não estudam. Tipo, perguntas básicas. Teve uma prova aqui de um... Eu esqueci, é um hospital muito grande que veio, que abriu aqui num bairro norte aqui em Goiânia. E teve um processo seletivo bem ferrado, bem ferrado mesmo. A quantidade de pessoas que eu conheço, que eu estava incentivando, que eu estava falando de gente faz, a única que conseguiu aprovação nessa edição, perdão, nessa entrevista que teve foi uma professora que dá o treinamento comigo, o treinamento de elite. Ela chamou Ana Carolina, mas também ela fechou a prova. Ela é uma das pessoas que eu garanto que vai estar lá no dia da convocação em primeiro e segundo lugar. Isso se eu não for concorrente dela. mas ela está muito focada, ela está estudando para caramba, já tem um tempão que está estudando. Então, para ela, essa entrevista foi de boa, foi ridículo. Ela simplesmente foi lá e fechou a prova, onde ninguém conseguiu acertar 60% das questões. E ela fechou a prova. As pessoas acham exagerada uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é aquela clássica. Quantas vagas você precisa? Uma. É só o foco, né? Pois é. Se eu fosse me preocupar, por exemplo, com os concursos que eu já passei em primeiro colocado, todos os que eu passei em primeiro colocado só tinham uma vaga. Só tinha uma vaga? Então, só tinha uma vaga. Então, assim, o terror das pessoas, o que mata as pessoas é olhar para lá e falar assim, nossa, só tem uma vaga. Poxa vida, mano, você só precisa de uma. Aquela lá é sua, então. e eu sempre tive muito bem determinado isso na minha cabeça. Se tem uma vaga, essa vaga é minha. Então, não tem conversa. E o que você acha que tem derrubado mais as pessoas nas questões de concurso? De matéria mesmo, tipo física, conhecimento específico, o SUS? Tafarel, eu vou te falar uma coisa que muita gente talvez não concorde, mas o que tem derrubado as pessoas na prova é a ansiedade e o nervosismo. Não são questões específicas. Você chega no dia da prova e você vê as pessoas tremendo, você vê as pessoas tensas, nervosas, chateadas, chorando, deprimidas. Às vezes estudaram de forma errada durante muito tempo, aí chega no dia da prova e está estafada, está tão cansada que dorme em cima da prova. Já aconteceu isso comigo. Nas primeiras provas, antes de eu conseguir as aprovações, eu já cheguei a dormir em cima de uma prova. Dormi a prova inteira, praticamente. Eu tinha estudado, tinha estudado muito, estudava uma gama de nove horas por dia, mas estudava errado. E aí cheguei no dia da prova e estava exausto. Dormi. Me ferrei. Mas não é assim específico qual que tem mais dificuldade. As pessoas hoje têm mais dificuldade em física das radiações, têm mais dificuldade em SUS, legislação do SUS, porque pega um pouquinho mesmo. E o próprio... Agora, o índice de erro maior é na língua portuguesa. Isso, isso que eu falei. E aí eu faço eu faço uma observação para você. Quando você não sabe língua portuguesa, que você não consegue interpretar e entender, como é que você vai interpretar e entender o restante da prova? Língua portuguesa tinha que ser dez. Ela tem que ser dez. Ela tem que ser dez do início ao fim. E o restante é consequência de interpretação, de jogo com a prova. Uma prova, geralmente, em média, ela tem quantas questões no geral, assim. Sem generalizar, mas no básico mesmo. Da IBFC, são cinquenta questões. São dez de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de SUS, cinco de legislação da EBSER e vinte e cinco específicas de radiologia. Vinte e cinco específicas? Normalmente, vinte e cinco específicas. Normalmente, dessas vinte e cinco, cai uma média de quatro questões de ressonância, três a quatro questões de TC, a densitometria óssea, quando cai, cai uma questão, mamografia cai umas três questões, eles pegam muito mama em prova. E a maioria das questões de mamografia é posicionamento mesmo, porque ela muda o tipo de posicionamento. Tipo, veterinária... Tipo, aquela manobra de Eklund, que é da prótese e costuma cair bastante, coisas assim. Isso, essa é praticamente um clichê, sempre cai. e também a médio lateral, a crânio caudal, são incidências simples, mas que na hora da prova lá, que você olha, você fala, caramba, que incidência é essa? Eu nunca ouvi falar, mas você já ouviu falar, você só não lembra porque você está nervoso. Então, o que atrapalha mais? As informações acabam se embaralhando tudo, né? É difícil. A ansiedade e o estresse, ela faz você perder 50% de tudo aquilo que você já armazenou de conhecimento na hora da prova para piorar a situação. E qual que é o tempo médio para que você faça uma prova boa? Bom, eu tento fazer mais ou menos de 2 minutos e meio a 3 minutos cada questão. Só que cada questão que você responde, você não pode ficar gastando tempo demais com ela. Não sabe a questão, circula e passa para a próxima. Talvez lá na frente tenha uma dica para você voltar e responder ela. E se você não circular, você acaba toda hora querendo ir lá ver ela. Nossa, será que eu vou errar essa questão? Nossa, eu acho que ela é tão simples. Mas quando você dá um comando para o seu cérebro, você circula ela e fala eu só vou ver essa questão de novo no final. Aí o seu cérebro consegue descansar e se concentrar em outras coisas. Se você não der o comando para ele... Geralmente que a banca estipula. quatro horas. Quatro horas. E dessas quatro, você que já fez duas provas que já passou e teve sucesso. Quanto tempo você gastou investindo nessas quatro horas? Bom, nessas quatro horas eu nunca completei uma prova, na verdade, eu nunca entreguei uma prova antes de três horas e quarenta e cinco minutos de prova. Rapaz... não porque eu mudava, mas porque as últimas questões que eu não tinha dúvida, eu usava o método... Eu sempre uso o método de chute. Se eu tiver... Se tiver alguma questão que eu não sei, então eu vou analisar a prova como um gabarito. Eu vou anotar todas as questões que eu já fiz, etapa por etapa. Se são cinco da EPSER, então eu vou anotar as respostas das cinco da EPSER e vou analisar as questões e depois eu vou chutar de forma consciente. E normalmente eu consigo fechar todas as questões de EPSER, todas as questões de SUS, todas de raciocínio lógico e das vinte e cinco de específica, normalmente de vinte e três a vinte e quatro questões. Bem produtiva essa nossa conversa. Eu acho que o pessoal deve estar gostando bastante. Cara, essa é uma técnica que eu tenho... O Marcos, é na questão tipo assim, a pessoa faz a prova, são cinco vagas, por exemplo, ela passa entre as cinco vagas. É garantido já que ela tem a vaga dela garantida por daí? Se ela for aprovada até a última etapa e ficar dentro dos cinco colocados, a vaga é dela. Ninguém tira dela. Essa vaga é dela por daí. A empresa tem que comunicar sobre as outras etapas também. Não é uma coisa que a empresa pode, por exemplo, não ligar para o candidato, deixar no esquecimento, esperar o tempo passar e ele acabar perdendo a vaga. Não, não, não. As etapas são duas hoje para o concurso da EPSER. Uma é a prova escrita e a outra é a prova de títulos. Quando você tem cursos ou tempo de serviço, você pode enviar isso para eles como títulos, mas tudo em edital, tudo no cronograma certinho. Para a nossa área, é dessa forma que funciona, a prova objetiva e a prova de títulos. E como funciona? Eu sou técnico, você é técnico e mestreiro, certo? Tecnólogo e mestreiro. E tudo isso conta? Se a gente tiver a mesma nota, toda a sua escolaridade vai contar nessa... vai contar? Vai ser eficiente isso mesmo? Será que funciona? Vou te explicar bem simples. Lá em Brasília, no primeiro concurso que eu passei do federal, em Brasília, eu fiquei aprovado na última instância em 14º colocado. Só que aí houve a prova de títulos e eu fui parar em 23º colocado. Todas as outras pessoas que tinham títulos à minha frente e tinham uma nota menor do que a minha ficaram na minha frente. Mas ainda assim, como era um hospital que tinha necessidade de vagas, eu fiquei dentro das vagas e fui convocado. Ainda em 23º eu passei. Fui convocado, tomei posse, trabalhei durante dois anos e pouco lá em Brasília e depois pedi exoneração e vim para a Goiânia. Então, se você tirar uma nota igual à minha e eu tiver mais títulos que você, o meu resultado final vai ser melhor que o seu. eu provavelmente seria chamado e você não. As primeiras provas que eu fiz eu me lasquei por isso. Porque normalmente eu ficava com o resultado igual a outras pessoas, mas a minha idade era menor. Então, existe também essa diferença de desempate ou critério idade. Eu já fiquei em três provas. Mesmo que eu passar em primeiro e tiver essa prova de títulos, pode ser que eu não fique no resultado final em primeiro. Exatamente. Pode ser que você fique, talvez você nem fique classificado para te falar a verdade. Então, tem que estudar. Pode passar empreendedor. Então, tem que estudar, não tem jeito, não tem para onde fugir, né? Cara, tem que estudar porque normalmente quem já tem experiência consegue uma nota melhor. E como ele já tem experiência, ele vai colocar lá como títulos. então, normalmente, quem entra nessas provas, nessas seleções, 50% desses que entram já tem experiência. Não estudaram muito, mas já tem um pouco de experiência. Então, acaba entrando por causa disso. Porque já tem tempo Eu coloco um negócio aqui bacana que eu acho que complementa esse assunto. Geralmente, conta idade e ter filhos? Por exemplo, eu tenho três... A idade... Isso é levado em consideração? Não. Não. Filhos não é levado em consideração, mas a idade, sim. Se eu fiquei empatado com você, mesmo na prova de títulos, o resultado final, tudo certinho. Primeiro processo, primeiro tipo de desempate. Língua, aliás, perdão, conhecimentos específicos. Se você acertou mais específicos que eu, você está na frente. Ah, mas acertamos igual. Então, segundo critério de desempate, língua portuguesa. Ah, beleza, continua igual, acertamos a mesma coisa. Aí, vai para a idade. Legal. A idade é o último critério de desempate. Mas como que funciona esse negócio da idade? É quem tem mais idade ou menos idade que tem... Se você tiver um dia, se você tiver um dia a mais do que eu de vida, você está na minha frente. Então, quem tem mais idade tem mais vantagem. Não é o contrário. Quem tem mais idade tem mais vantagem. Exatamente. Aí, já quebra aquele tabu de, ah, eu tenho 40 anos e não consigo trabalho. Então, se a pessoa tiver 40 anos, mais formação que eu e mais idade que eu, que eu tenho 28, com certeza ela vai passar na minha frente. Isso não é uma desculpa. Se houver um empate e precisar desse critério, com certeza ela está na sua frente. Bacana. Isso já aconteceu comigo muitas vezes e é frustrante. Você saber que uma pessoa ficou na frente só porque tem idade maior que a sua. Bacana. Mas faz parte da vida. É, eu acho que basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Porque o Marcos está de planta. Ele precisa trabalhar também, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né Marcos? É isso aí. Vamos esperar um pouquinho aqui. Aqui no Ceará tem alguns que ter filhos conto assim. Bom, eu não conheço os critérios de seleção de provas do Ceará. Pode ser que tenha? Sim, com certeza. Aqui no Goiás não tem. Lá em Brasília também não tem. Alguns nacionais que eu já participei também não tem quantidade de filhos. Tem fatoridade. E geralmente você está mais associado a Ibser. Tem outras bancas também, né? Porque Ibser tem outras federais, é isso. Eu já fiz de todas as bancas. A Ibser é para os hospitais universitários, mas eu já fiz concurso de todas as bancas que você possa imaginar. Até bancas que é pequenininha, que não se conhece. E aqui para São Paulo a Ibser não tem nada programado, né? Pelo que eu andei olhando. Bom, o concurso da Ibser que vai sair ele é nacional. Então, se tiver Ibser nos hospitais universitários aí, provavelmente tenha vaga sim. Ainda que eles coloquem uma vaga, compensa fazer o concurso. Por quê? O concurso leva dois anos para encerrar. Então, nesses dois anos eles costumam chamar muita gente. Igual aqui, tinha uma vaga de tecnólogo, chamaram três. Tinha onze vagas para técnico, chamaram dezesseis. Nossa! Então, sempre tinha um excedente. E o hospital universitário ele paga mais que o hospital comum? O hospital municipal? Com certeza! Com certeza! Hoje eu trabalho em dois vínculos aqui no hospital universitário. Eu trabalho no hospital universitário da Universidade Federal de Goiás, o hospital das clínicas. Sou estatutário e sou empregado público. Os dois vínculos no mesmo local. Com dois federais. E foi tudo através de... Tudo através de provas, provas e títulos e inclusive o estatutário teve teórico prática que foi a terceira aprovação em primeiro lugar que eu tive. E a carga horária é vinte horas ou é vinte e quatro? Eu já vi em alguns concursos que a carga horária é vinte horas semanais. É isso mesmo? Aqui em Goiânia é vinte e quatro horas. Lá em Brasília é vinte horas. Depende do estado. E acaba sendo sempre diarista, de segunda a sexta ou plantonista. Como que faz o plantonista nesse caso? Depende da sua disponibilidade. Eu faço quatro plantões de doze lá no HC, mas tem gente que faz... Eu faço quatro porque tem dois vínculos, né? Mas tem gente que faz diarista seis horas, tem gente que faz três de oito horas, tem pessoas que fazem cinco de... Aliás, cinco de cinco horas. Não, peraí. Quatro de seis horas e um de quatro horas. Então depende da disponibilidade da pessoa. Tudo isso é negociável. O Anderson mandou uma pergunta interessante aqui. Existe alguma especialização para técnico que vale a pena... Vixe, me perdi aqui. Que vale para os títulos deve ser? Bom, existe sim as especializações que tenham acima de cem horas. Não é qualquer especialização, é a que tem acima de cem horas. Esses cursos, eventos, simpósios, não contam, né? Somente especialização mesmo, né? Não, não, são especializações de cem horas e são especializações na área da saúde. Por exemplo, especialização em mama, em TC, em ressonância, raio-x digital, são essas especializações que valem. Não adianta você fazer uma especialização na área de educação, por exemplo, e querer protocolar que não vai valer. E, vixe, esqueci, queria perguntar. Era baseado nessa pergunta do... Ah, lembrei. E vale a distância, presencial, tem mais de cem horas, já está valendo. Eles não diferenciam essa questão de cursos à distância ou presenciais. Tem um certificado de cem horas, está valendo. Legal. Deixa eu ler essa outra pergunta dessa moça aqui. Fica difícil entrar na área sem experiência? Bom, depende de você. Quando eu entrei para... quando eu comecei a... Exige experiência, como que funciona isso? Falhou a pergunta, faz de novo, por favor. Eu vejo uns editais que exigem experiência no próprio edital. Como que funciona essa experiência? Você pode comprovar ela em estágio, não tem nada que te obrigue, certo? Bom, quando pede comprovação de experiência, você pode sim comprovar com a questão do estágio, mas nem todos os estágios te dão uma experiência de seis meses. então fica um pouco difícil nessa questão. O ideal é você procurar algum lugar para poder trabalhar de forma gratuita, fazer estágio gratuito para poder adquirir essa experiência. E esse local te dá uma carta de recomendação dizendo que você fez os estágios, tanto tempo de estágio para adquirir experiência. Aqui em Goiânia isso não é tão difícil de acontecer. indiquei algumas pessoas. Eu vou tentar repostar na página do Insta, Marcos, essa semana. Uma vez uma pessoa que segue a página, ela mandou para mim que existe uma lei que a empresa não pode cobrar mais que seis meses de experiência. Até seis meses é válido. Até seis meses é válido. Passou disso já é ilegal, né? Se o edital está lá cobrando um ano de experiência, você pode, como é uma coisa legal que você está pagando por esse serviço através da sua taxa de inscrição, você pode cobrar da justiça isso também, né? Exato. Só que quando, por exemplo, quando você entra na justiça contra uma empresa que você foi reprovado num processo seletivo, esquece, você não vai conseguir entrar naquela empresa. Eles vão te dar mil e uma desculpas. Ah, porque você não é qualificado, porque você não tem os cursos que a gente quer, porque você não tem a experiência que a gente quer. Aí você vai lá e fala, estão cobrando experiência de um ano. Beleza, você entra na justiça, mas a justiça não vai obrigar a empresa a te contratar por causa disso e você vai ficar queimado. Então, acaba que é difícil você fazer essa lei dos seis meses valer. Se tem uma seleção assim, o que você tem que fazer? Ir atrás de pessoas, conversar, falar, olha, eu tenho seis meses de experiência, mas eu quero mostrar o meu trabalho para vocês, se você não gostar do meu trabalho, você me manda embora. Tem os três meses que a gente tem que trabalhar em regime de experiência, não deu certo os três meses, me manda embora. Mas se você não tiver peito e coragem para poder chegar num empregador e fazer isso, nem olhar para você de forma diferente, ele vai. Ele vai olhar para você como um concorrente normal, um concorrente comum que não tem a coragem que eles querem para poder trabalhar. Então, o voluntário serve também? O voluntário serve, desde que você tenha uma carta de voluntariado. Você terminou seu voluntário. Pedem que você leve a carteira de trabalho? Tipo, por exemplo, se eu trabalhar numa empresa que é terceirizada, sócio cotista, por exemplo, conta também, não conta? Conta. Com certeza. Então, está valendo, está valendo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Já deu quanto tempo aí de live? O meu eu não consigo ver, deixa eu ver, deixa eu clicar aqui, não ao vivo. Não aparece aqui não, mas eles não cortaram ainda não. Vamos continuar que eu ainda tenho um tempinho aqui. Ó, Marcos, tem um pessoal aí de Goiânia perguntando, Marcos, ainda tem vagas para a sua aula de sábado? Tem um pessoal que já conhece o seu trabalho aí. Né? Não, não tem mais vagas para essa de sábado. Já está fechado. E a maioria dos cursos que eu faço, eu faço em hotel, então não tem como exceder a quantidade de vagas, entendeu? Tem muita gente que procura, deixa para a última hora ou então não conseguiu fazer a inscrição no time certo e aí me procura depois, manda direct, ah, eu quero participar dessa turma e tal, mas não dá. Quando eu fecho as inscrições já não tem mais vagas. Então o seu curso não é vinculado a nenhuma escola, né? O seu curso não é vinculado a nenhuma escola, é você mesmo que faz por sua conta. Isso, o curso que eu dou, que eu ministro, foi eu que desenvolvi e é baseado em toda a experiência que eu juntei, desenvolvi um método e passo esse método para as pessoas para poder estudar, acompanho com mentorias online, acompanho com mentorias presenciais, tudo para alcançar essa aprovação que o pessoal quer. Eu acho que, eu vou dar até uma opinião sobre isso, eu acho que é aí que está o diferencial da radiologia. Parece que as pessoas que começam elas mesmas a desenvolver os cursos, eles funcionam mais, né? Eu vou dar dois exemplos aqui de cursos também que tem funcionado bastante que são os próprios organizadores que estão à frente de tudo, que é a Nova EAD que você deve conhecer, né? Do Claudio Souza e o Paratório Radiologia do Alisson Dutra. Eu acho que quando a pessoa ela mesmo entra ali no negócio dela, ela consegue se dedicar mais e consegue gerar um maior resultado. Eu vejo o seu trabalho e eu fico admirado para caramba também. Cara, eu conversei com você esses dias para trás e assim, uma coisa que você me falou, eu já sabia que você tinha um diferencial muito grande, a questão de leitura. Muitas pessoas querem fazer diferença na própria vida delas e da família delas, mas não querem crescer em conhecimento fora do MEC. É o conhecimento que eu digo, extra MEC. O conhecimento do MEC, ele forma as pessoas iguais. Ele forma todo mundo técnico em radiologia, forma todo mundo tecnólogo em radiologia. Mas o que mais você tem a oferecer para o seu empregador? Então assim, eu sei que é um pouco redundante essa questão, mas se você não buscar um conhecimento diferente do que aquilo que o colégio te proporciona, você não vai se destacar. E é por isso que eu te falei que você é uma pessoa diferente quando eu comecei a conversar com você, porque a sua conversa é diferente. E eu sei disso porque eu sei que você já leu alguns livros, eu sei que você já buscou alguns autores, eu sei que você já estudou sobre neurociência. Todo o conteúdo que eu passo, todo o método que eu desenvolvi relacionado ao curso que eu ministro, tem conteúdo de neurociência, tem conteúdo de programação neurolinguística, tudo isso baseado em leitura, tudo isso baseado em estudos, tudo isso baseado em cursos que eu já fiz, de investimentos que eu já fiz na minha vida. As pessoas não querem investir, não querem investir financeiramente, não querem investir em tempo para poder fazer essa cachorinha crescer, mas querem resultados. Não é assim que funciona. É tudo fácil, por exemplo, eu quero entrar lá no YouTube, achar um conteúdo que é de graça, que fala tudo que você faz, e mesmo assim muitos não acompanham. É complicado, isso acontece bastante na radiologia, porque que nem eu andei conversando com outros colegas, o que acontece? A maioria das pessoas se interessa pela radiologia, vamos ser bem honestos, não é só pelo amor, é mais pela remuneração, carga horária, e isso força... Horária é muito mais. Isso não força a pessoa a estudar tanto quanto ela deveria, né? E isso abre leque para outras profissões que estudam mais, se empenham mais, querem competir diretamente com nós. Acho que você entendeu a profissão que eu estou falando, né? Sim. Com certeza. E assim, reforçando o que você falou, tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo à disposição e gratuito, mas tem uma programaçãozinha no cérebro de quase 100% das pessoas, eu chuto dizer que 98,9% das pessoas tem uma programaçãozinha que diz assim, se é gratuito, não deve ser tão bom assim. Se é gratuito, não tem valor. E as pessoas não dão valor devido, por mais que sejam aulas que você se dedicou, que você se esforçou, foi lá e entregou de forma gratuita no YouTube, as pessoas não dão valor porque é gratuito. Normalmente, elas só dão valor quando ela desembolsa. Todas as pessoas que eu já ensinei, todas as pessoas que eu já dei mentorias, todas as pessoas que eu já acompanhei até a aprovação de concurso, todas elas que tiveram sucesso foram pagas. Foram mentorias pagas, foi o acompanhamento pago, porque quando você tira do seu bolso para poder investir em você, você dá valor naquilo que você está fazendo. Aí as pessoas pensam assim, ah, mas é porque você está falando conversinha para você fazer mentoria e coisa e tal. Gente, eu não enforço, eu convido as pessoas a não fazer mentoria, vamos. Você quer ter uma vida totalmente diferente da média, daquilo que você está vendo as pessoas vivendo? Beleza, investe em você. Quando você investe em você, a sua cabeça vira uma chave e quando ela vira essa chave, você tem uma absorção de conteúdo melhor, você tem uma disciplina para estudar melhor porque você para para pensar. Caramba, eu estou pagando esse negócio, vai ter que dar certo, vai ter que render, eu vou ter que me esforçar. Agora, quando é gratuito, você sempre pensa assim, ah, não, amanhã eu assisto essa live, amanhã eu assisto esse vídeo. procrastina, as pessoas são procrastinadoras, até quando paga às vezes, ainda resolve procrastinar, mas eu falo para você com toda a convicção de todas as mentorias de alunos que eu tenho sucesso, que os alunos têm sucesso, têm sucesso sem aprovação, são mentorias pagas. Eu já dei algumas mentorias gratuitas, já dei muita palestra gratuita e às vezes o pessoal vai de curiosidade, às vezes vai porque não tem nada melhor para fazer, mas o resultado vem sempre naquilo que a pessoa tem que desembolsar, mesmo que seja pouquinho, 30 reais, 50 reais, 100 reais, não interessa, mas quando tem que tirar do bolso para poder investir em si, o valor é diferente, não é preço. Se não tiver algo sem valor, tem que ter, o cérebro age assim, a questão de recompensa. Quando tem a recompensa, o cérebro age de forma certa. É que nem eu tenho um vídeo no YouTube sobre currículo, eu acho que a pessoa deve olhar assim e falar, quem é esse louco aí? O que ele está falando? O que ele entende de currículo? É mais ou menos isso, eu acho que se eu estivesse cobrando, as pessoas iam dar mais valor e iam olhar, não, peraí, tem um cara vendendo um negócio de currículo aqui, deve ser bom. Estou errado? Com certeza. Está certinho. E eu acho tão, eu acho massa, eu já assisti boa parte dos seus vídeos, eu comecei a acompanhar vocês já tem um tempão também. E eu indico para as pessoas, indico para alguns amigos, ó, segue o brother lá que ele está falando uma pancada de coisa legal. E às vezes o pessoal fala assim, ah, YouTube, eu escuto muito isso, sabe? Aí eu falo assim, não, realmente você tem que pagar para poder ter algum resultado. é isso que acontece. Eu faço só isso aqui que eu tenho aqui na minha mão, só isso, mais nada. Não tenho câmera especial, não tenho nada disso, uso só o meu celular e a minha boa vontade de tentar fazer alguma coisa aí para ajudar. Cara, eu falo para você que está rendendo frutos para você, não esquenta que o seu está sendo produzido. Quando você planta, a colheita é certa. Agradeço. Eu acho que já deu o nosso horário aqui, o pessoal está me chamando aqui, a mulher, aí a gente vai ter que... O que você acha de eu deixar gravada essa live aí no YouTube, Marcos? Cara, bacana, pode deixar gravado sim. Deixa, deixa eu só responder uma questão aqui rapidinha do... Quer ver, eu passei direto aqui. Se eles estão dividindo as questões de área técnica em que é tecnólogo? Sim, a EBSER já está dividindo já tem um tempão como técnico e tecnólogo. Quem fez? O Léo Ferreira. Léo 10 Ferreira Silva. Léo 10 Ferreira Silva. Inclusive, isso, inclusive a única forma de você trabalhar como tecnólogo assinado carteira aqui no estado de Goiás é pela EBSER. Como tecnólogo? Existe alguma... Como tecnólogo aqui, só a EBSER que contrata. Achei ainda. Ele acabou saindo aqui, pessoal. Vamos esperar um pouquinho que ele volta aqui. Deve ter aparecido algum paciente aí pra ele. Mandei de novo a solicitação pra ele aqui responder a pergunta. Voltou. Caiu aí, Marcos? Eu tô ouvindo. Só tá carregando o seu vídeo ainda. E aí, Marcos? E aí, Marcos? E aí, Marcos? Tá ruim a internet dele Bom, eu vou deixar Eu vou deixar anexada aqui A rede social do professor Marcos Pra que vocês entrem lá, sigam ele E acompanhem as coisas que ele posta Porque eu acompanho já Um bom tempo, desde antes de eu começar Com essa página aqui E me ajudou bastante as ideias dele Ajudou a abrir um pouquinho a minha mente Em qualquer prova, a gente tem que começar a ouvir as pessoas Pra ele não deu Infelizmente ele saiu Eu vou deixar gravada essa live Tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube Obrigado aí por todos aí que participaram Jeff, todo mundo aí que sempre participa Obrigadão, viu? Boa noite aí pra todo mundo